O número de casos graves de dengue no país e de mortes causadas pela doença caíram no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2013. Em relação às mortes causadas pela dengue, a queda foi de 87%. Já em relação aos casos graves da doença, a redução chegou a 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Diversas ações realizadas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, contribuíram para a redução dos números da dengue. Em novembro de 2013, o Ministério da Saúde dobrou o recurso adicional, enviado às cidades para melhorar e qualificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da doença. Ao todo, foram repassados mais de R$ 363 milhões.